Bom jogo, não tenho dúvidas, contra uma equipa que está a fazer um excelente campeonato. Uma equipa que mudou recentemente de treinador, tem uma forma de jogar agora completamente diferente, o que nos obrigou a uma análise muito profunda nestas últimas semanas. Até porque o Vitória de Setúbal tem uma forma de jogar pouco usual, pouco vista, mas com qualidade. E que nos vai criar e cria aos adversários novos problemas e que só com soluções eficazes é que conseguimos anular o processo ofensivo do Vitória de Setúbal. Eles vêm de bons resultados, estão confiantes, mas nós estamos, no fundo, preocupados com a nossa tarefa, com o nosso jogar, aquilo que nós trabalhámos durante a semana e que seguramente nos vai permitir ganhar o jogo. Uma equipa que, não tenho dúvidas, vai ser muito difícil de bater. Para nós foi importante porque conseguimos recuperar alguns jogadores que estiveram lesionados, casos do Lyon e do Patrick. E, de facto, deu para recuperar estes jogadores e deu para trabalhar aspectos que precisavam de ser melhorados e tentar, de alguma forma, evoluir naqueles que estávamos a ser fortes. Fazer também uma análise, um balanço daquilo que fizemos desde o início da época, nas várias competições que participámos e prepararmos o melhor possível para os próximos meses, que seguramente vão ser meses desgastantes e difíceis. Não, nada de especial. É assim, nós estamos sempre atentos ao mercado. Tudo o que surgir, se surgirem pelas oportunidades para o Famalicão, se percebermos que são os jogadores que vêm ajudar, tentamos lutar por isso, mas temos o trabalho feito. Portanto, as mexidas serão coisas pontuais, mas nada de significante.